E aqui, só chamar a atenção de uma coisa aqui, rapidinho, até voltar aqui no ar aqui, ó. Aqui você pode ver que nós temos o carro do Corpo de Bombeiros e nós temos o pessoal do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Por que o carro do DR está ali? Monitorando a estrutura da ponte. Porque qualquer possibilidade dessa ponte vir a desabar, coloca em risco quem ainda está passando por ela, já que a ponte não foi interditada. Por isso, o monitoramento do Corpo de Bombeiros ali com a elevação e também da estrutura dessa ponte, Sol. Mas a ponte é forte, já aguentou um monte de enxurrado, já passou o tronco de ar por cima aí. Nós que estamos aqui, nós já acompanhou. Essa ponte é forte, já aguentou outras enchentes e ela não vai desabar. Aí é pó ali, ó, pela linha do trem já mostra ali que é a ponte que vai em direção a Cianorte. Olha como é que está ali o volume da água. Então, o que chama a atenção é isso aí. O pessoal da polícia está lá, o pessoal do DR está lá nesse momento monitorando a situação. Antes ali tem o Trevi que vai para São Jorge, que o Rio Andirá já subiu tudo. Deixa o play aí, Ida. Está aqui, eu até estou vendo aqui também, o Reinaldo está dizendo aqui, salsicha para a gente. Nade, avisa para o salsicha que Vatuba chegou mais... Chegou. Está estabilizado agora, parou de subir. O Reinaldo da Silva está avisando para a gente aqui no YouTube. Então, se não está subindo, graças a Deus que não está subindo. Mas então, chama a atenção a situação sobre a gente ver aí, né, como está ali a região da ponte. Essa aí é a ponte do rio Ivaí entre a cidade aqui de Maringá e Cianorte. E essa é a situação de momento. Falta o quê? O quê? Mais de dois metros, mais de dois metros para chegar ali no nível da ponte, né? É, bastante ali. Nós teríamos que ter muita chuva. O detalhe foi o que eu falei para você, por isso eu vou pedir para a nossa produção manter contato com o Tenente Boni para saber exatamente do que se trata aquela... A questão da represa, para quem está em casa, Sal, de Borrazópolis, que é essa situação dessa represa que traz preocupação. Até então era desconhecido. O próprio Tenente me falava ontem. Muita gente começou a compartilhar vídeos mostrando a elevação das águas nessa empresa. Vamos ver o que diz o Tenente Boni sobre essa questão da elevação das águas do rio Ivaí. Roda aí. Vamos ouvir. Atualizando o cenário do quinto grupamento de bombeiros, em relação às chuvas e o nível dos rios. O rio Pirapó, na PR317, ele permanece um pouco acima da sua calha habitual, entretanto, sem riscos adicionais. O rio Ivaí, que é aquele que foi objeto da nossa comunicação ontem, no fim do dia, com base em informações coletadas com o Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre, que é a SEGERD, vinculada à Defesa Civil Estadual, é o principal cenário de atenção. Então, na PR554, que liga Dr. Camargo ao município de São Jorge do Ivaí, o rio Andirá não consegue desaguar mais no rio Ivaí, em razão do nível acentuado que o Ivaí está. Motivo pelo qual o Andirá tomou a ponte, que liga esses dois municípios que eu citei, e o DR fez a interdição. Por enquanto, então, essa rodovia não consegue receber tráfego. Na ponte da PR323, entre Dr. Camargo e Cianorte, o rio Ivaí está a um metro e meio, de acordo com a última aferição feita pela equipe de engenharia do DER, a um metro e meio da viga da ponte, que é a estrutura horizontal. A informação que nós temos é que, se atingir meio metro de distância da viga, a rodovia será interditada. Nesse momento, também há outros bombeiros fazendo checagens do rio Ivaí na direção de Floresta, entre Floresta e Campo Morão, mas ainda nós não tivemos o retorno. Por isso, as principais orientações, se você reside ou tem casa próximo a esses rios, em áreas sujeitas à inundação, reforçando o aviso repassado ontem, é importante a cautela para deixar este local, procurar abrigo. Se você não tem para onde ir, fazer contato com o coordenador municipal de defesa civil do seu município, que possui condições de atendê-lo. Manter a calma, não é uma situação de desespero ou de pânico. Os avisos estão sendo repassados com antecedência. É importante cautela, porque nós estamos com o índice pluviométrico acentuado e acumulado, não só em nossa região. Deixe o local antes de um cenário de estar vulnerável, necessitando de resgate. Vem comigo aqui, deixa eu mostrar uma imagem, porque a preocupação maior são com as casas que tem no pontal do Ivaí, que é as primeiras casas que, quando tem enchente, que inunda. Porque das outras vezes a gente viu que ficou só o telhado das casas. Então, e até o tenente falou aí sobre a situação da ponte que vai para Campo Morão. Então, primeiro, a ponte que é atingida passando no nível do Rio Ivaí é a ponte que vai para Serenorte. Ela é mais baixa. Então, ali atinge primeiro. Então, eles estão cuidando. Se chegar na metade ali daquela viga embaixo da ponte, eles interditam a rodovia, pelo que o tenente Boni falou. A gente viu a imagem agora há pouco ali. Falta um metro e pouco, mais ou menos um metro e meio, para chegar na viga. Então, por enquanto, está tranquilo. Mas não esqueça que nós temos um volume significativo de chuva ainda nas próximas horas. Sim. Então, é esse cuidado para os moradores da região chamada...